Ok, pessoal, então vamos lá. A gente terminou na aula passada de ver toda a parte introdutória do livro de Daniel. Eu expliquei para você tudo aquilo que você precisa saber com antecedência para que agora, então, você possa partir para o texto de Daniel. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos começar a analisar o texto do livro do profeta Daniel, tá bom? Então, se você nunca assistiu nenhuma das minhas matérias ou módulos de análise bíblica, eu costumo dividir essas análises em esboço e análise, ok? Então, é isso que nós vamos fazer aqui também na nossa análise do livro do profeta Daniel. É importante eu lembrar a você que a nossa análise de Daniel ela não será uma análise exegética, ou seja, eu não vou aqui focar no texto original, em questões de recepção do texto original, certo? Nós não vamos aqui focar na exegese, digamos assim. Isso daqui será o equivalente a um comentário expositivo, ou seja, embora o meu estudo seja no texto original, a minha explicação será no texto em português, ok? E isso significa dizer que o meu propósito aqui é auxiliar você no seu estudo e exposição do livro de Daniel, tá certo? Naturalmente que o livro de Daniel vai trazer textos teologicamente bastante desafiadores e nós vamos lidar com todos os textos de Daniel e nós vamos lidar com todas as questões que o livro de Daniel requer que nós lidemos. Mas lembre-se disso, ok? O meu propósito aqui é ajudar você no seu estudo e ensino do texto de Daniel e por isso o meu comentário vai ser um comentário mais expositivo e menos acadêmico, menos exegético, ok? Então vamos lá, vamos aqui primeiro para o esboço da sessão. Como eu expliquei para você na aula passada, a primeira parte do livro de Daniel é a parte que conta a história de Daniel. Isso vai dos capítulos 1 até o capítulo 6, sendo que o capítulo 1, ele conta a história do treinamento de Daniel e dos seus amigos ali na Babilônia. Então ele é uma espécie de capítulo de preâmbulo, de introdução, que vai então dar aqui o background, o contexto para toda a narrativa mais importante que vai acontecer a partir do capítulo 2, que é onde começa a parte em aramaico do texto de Daniel. E é importante que você se lembre que, muito embora o texto dessa primeira sessão dos capítulos 1 a 6, ele seja um texto muito mais narrativo, muito embora ele contenha a narrativa de visões, de sonhos, mas ela é uma parte mais narrativa. Muito embora ela seja uma parte mais narrativa, o seu propósito é teológico. Então, à medida que você lê essa sessão mais narrativa do livro de Daniel, você precisa tentar entender qual é a teologia, o que é que o escritor está tentando transmitir para os seus leitores. E é isso que nós vamos fazer à medida que a gente vai analisando essa parte mais histórica do livro de Daniel, dos capítulos 1 ao capítulo 6. Nessa aula, nós vamos focar no primeiro parágrafo predicante, na primeira perícope, sendo que esse primeiro capítulo é dividido em três perícopes. Nós vamos focar aqui na primeira perícope, que é a parte do texto aqui, que fala a respeito do exílio, a parte do primeiro capítulo, que nos explica que o exílio é juízo do Senhor sobre Israel. Então, note, antes de comentar isso daqui, note que eu estou aqui incluindo uma sessão de esboço do texto, que é para ajudar você na hora de você estudar e pregar esse sermão, ok? Eu não vou dar aqui um esboço de sermão para você. Eu vou dar aqui o esboço do texto, e a partir do esboço do texto, você pode, então, trabalhar o esboço de um sermão no livro de Daniel, pelo menos até o capítulo 6, essa parte mais histórica e menos teológica, menos sobre as visões, tá bom? Mas vamos lá. Então, essa parte aqui do capítulo 1, dos versículos 1 a 7, ela é uma parte onde o autor vai nos explicar esse detalhe. Israel é levado em exílio, ok? Mas o que isso significa? O que significa o exílio de Israel? O exílio de Israel é juízo do Senhor. Nós vamos falar sobre isso, mas o capítulo 1, ele gira em torno da expressão e o Senhor deu. Essa expressão aparece três vezes no capítulo 1, marcando a soberania de Deus sobre aqueles eventos históricos. Então, todos esses eventos narrados no capítulo 1 servem para demonstrar que o exílio é juízo do Senhor sobre Israel. E então, nos versículos 1 e 2, ele vai falar do exílio da casa de Deus, ou seja, que uma vez que há a queda de Judá, existe a queda do templo também. Então, o templo, ele é saqueado, os bens da casa de Deus, eles são saqueados e são transferidos para a casa de um outro Deus. Então, o lugar do culto, ele também, ele é exilado também. Em segundo lugar, existe um exílio da cultura do povo de Deus. Versículos 3 e 5 vão enfatizar isso, essa tentativa da Babilônia de transformar a cultura, a tradição do povo de Deus para o povo da Babilônia. E em terceiro lugar, é um exílio de identidade, à medida que o nome de Daniel e dos seus amigos que exibem uma identidade do povo de Deus é trocado por nomes que exibem uma identidade do povo da Babilônia. Então, tudo isso é uma expressão do juízo do Senhor que permitiu, pela sua soberania, que os caldeus invadissem Jerusalém e levassem o seu povo cativo. Então, se você for pregar nesse texto, lembre-se disso, que a ideia central é enfatizar o exílio como juízo do Senhor sobre Israel. Então, aqui está o texto. Como você já bem percebeu, esse texto é dividido em três partes. A primeira parte vai do versículo 1 e o versículo 2, a segunda parte do versículo 3 ao versículo 5 e a terceira parte, versículos 6 e 7. Então, aqui nós temos a narrativa de que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, lembre-se que a nação de Israel havia sido dividida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul foi chamado de Judá. O Reino do Norte foi capturado pela Assíria. E então, o Reino do Sul foi capturado por Nabucodonosor. E aqui nós não vamos entrar tanto nos detalhes históricos, mas Nabucodonosor havia marchado contra a Síria e mesmo com uma aliança dos assírios com os egípcios, Nabucodonosor consegue vencer a batalha e ele transforma aquela região numa espécie de base para sair conquistando, então, as outras regiões ao sul da Síria. E Jeoaquim havia se rebelado contra o rei da Babilônia e por isso, então, Nabucodonosor marcha sobre Jerusalém e então a Sitia. Agora, veja aqui alguns detalhes importantes. Primeiro, o autor aqui faz questão de destacar que Jeoaquim era rei de Judá e que Nabucodonosor era rei da Babilônia, ok? E que ele vai a Jerusalém. Então, note que o autor aqui do livro, ele já está querendo nos informar que ele vai falar de uma trama de reis, certo? Então, o livro, como toda literatura apocalíptica, é uma trama de reis, ou usando uma linguagem da nossa época, que é uma guerra dos tronos, tá bom? Então, é tronos tentando dominar tronos. E aí, no versículo 1, o que você encontra aqui é um palco totalmente humano. É como se você estivesse assistindo uma obra de teatro e o que você vê é a ação dos reis deste mundo. Sendo que Jeoaquim não seguiu os passos do seu pai, certo? O rei Josias, ele foi um rei ruim, um rei que não fez aquilo que agradava a Deus. E então, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Note, então, o que é que o autor aqui está tentando nos informar. Que, muito embora a história tenha os seus agentes humanos, é o Senhor quem está agindo. É o Senhor quem está entregando Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Que a força de Nabucodonosor, ela vai até onde Deus permite, certo? Então, o Senhor Deus é o Senhor da história. Perceba que o texto faz questão de utilizar aqui o termo Senhor para enfatizar que ele está se referindo aqui ao Senhor das nações, ao Senhor dos senhores. É um termo que enfatiza a soberania de Deus. Deus é quem entrega Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. E aí, o que nós vemos aqui? Então, aqui nós temos a descrição, o preâmbulo do exílio. E aí começa aqui a descrição do que de fato aconteceu e da significância do que foi o exílio. Primeiro é dito aqui que alguns dos utensílios da casa de Deus foram entregues pelo Senhor da mão de Nabucodonosor. E então, os caldeus os levaram para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Vamos parar aqui que tem dois detalhes muito importantes para nós prestarmos atenção aqui. Primeiro, em relação a isso que é chamado de terra de Sinar. Se você fizer uma pesquisa, numa concordância, você vai encontrar essa terra de Sinar sendo mencionada no texto de Gênesis capítulo 11 na narrativa da Torre de Babel. Então, a Babilônia é o lugar onde foi construída a Torre de Babel que ficava na terra de Sinar. Se você continuar a sua pesquisa numa concordância, você vai encontrar também, lá no livro de Zacarias, no capítulo 5, essa mesma terra de Sinar sendo mencionada como sendo uma terra de juízo. Então, quando o autor de Hebreus, desculpe, quando o autor aqui de Daniel está nos informando... E, pessoal, para eu não ficar dizendo o autor de Daniel, eu vou falar Daniel, tá certo? Então, quando Daniel aqui nos informa que os utensílios da casa de Deus são levados para Sinar, isso é uma espécie de oposto do que houve lá na Torre de Babel. Porque enquanto lá a solução de Deus foi espalhar as pessoas da Torre, da terra de Sinar, Deus agora traz Israel para a terra de Sinar. E isso é, mais uma vez, uma expressão do juízo de Deus. Deus permite que Nabucodonosor leve Israel para uma terra de juízo. E aí o outro detalhe que eu chamo a sua atenção é esse processo aqui de transição entre a casa de Deus para a casa do Deus da Babilônia. Então, essa é a ênfase que Daniel aqui está tentando nos dizer, certo? Que o exílio envolve a queda do culto. Ele envolve a queda de Jerusalém e do templo. E ele é desastroso por isso. Porque aquilo que pertencia à casa de Deus agora está na casa dos deuses da Babilônia, que no caso ali são os deuses Marduk, dentre outros, tá certo? Mas o fato é esse, que o tesouro que pertencia à casa de Deus agora é tesouro dos deuses da Babilônia. E uma lição que a gente aprende com isso é o perigo da religiosidade sem a fidelidade. Quando o povo de Deus tem um templo, tem os tesouros do templo, tem toda uma vida religiosa funcionando, mas o seu coração está longe do Senhor. Isso faz com que Deus queira, em um momento ou outro, levar para longe também os utensílios da casa do Senhor. Você vai encontrar isso durante a história. Na Europa, por exemplo, que desenvolveu um cristianismo amplo de espiritualidade, de liturgias, de funcionamento de grandes igrejas, cercadas de ouro e tudo mais, mas o coração do povo estava distante do Senhor. Hoje, a Europa é um país varrido pelo secularismo. Aqui, muitas igrejas hoje são museus, são espaços comerciais que satisfazem o Deus deste século. Então, esse é o perigo da religiosidade que não vem acompanhada da fidelidade. Em segundo lugar, Daniel agora vai nos falar a respeito de um outro exílio que aconteceu. É dito aqui que o rei da Babilônia, que, no caso, é Nabucodonosor, ele fala para Aspenaz, que era o chefe dos seus eunucos. É provável, meus irmãos, que esses eunucos aqui eram espécies de oficiais que cuidavam dos harens, do reis do rei, certo? E que, por isso, eles precisavam ser eunucos. Ou seja, eles precisavam ser castrados, certo? E, então, Nabucodonosor fala para Aspenaz que ele trouxesse, mais uma vez, você tem aqui o palco humano, mas que, mais para frente, na segunda perícope, a partir do versículo 8, você vai ver o palco de Deus, que a ida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias para a Babilônia, isso também fazia parte de Deus mexendo com a história. Então, é dito aqui que ele levasse alguns dos filhos de Israel. Deixa eu só chamar a sua atenção para esse detalhe, porque, muito embora você tenha aqui Jeoaquim sendo descrito como rei de Judá, imediatamente, Daniel nos informa que ele está falando de Israel, ok? Então, o reino de Judá, ele já havia, já era percebido como reino de Israel. Então, esses filhos de Israel, esses israelitas, eles precisavam ser da linhagem real como dos nobres. E isso é um detalhe interessante, por quê? Porque quando o rei da Babilônia, ele leva cativo aqueles que fazem parte dos nobres, ou seja, aqueles que eram as pessoas com melhores condições de riqueza, ele, então, deixa na região apenas as pessoas que são pobres e ele leva a riqueza para a Babilônia. Esse tipo de exílio é um exílio que traz muita desgraça. É como se você tirasse todas as indústrias de um país, como se você tirasse todos os empresários, aqueles que fornecem emprego. Então, você deixa apenas a pobreza. Então, isso era um ato de muita maldade do rei da Babilônia. E ele leva, então, aqueles que eram da linhagem real e de nobres. E aí, o texto começa a descrever aqui como é que eles deveriam ser. Eles deveriam ser sem defeito e é provável que esse defeito aqui se referisse a defeitos físicos, ou seja, sendo que ele fala para o chefe dos eunucos e coloca o jovem sem nenhum defeito em primeiro, é possível que ele esteja interessado em jovens que tenham um corpo pronto para reprodução, ok? Então, eles não são eunucos, eles não são castrados, eles estão perfeitos para reprodução. O que mostra que o propósito aqui era um propósito de transição, certo? Como eu vou? De transição de linhagem, de cultura, de tudo mais, como eu vou já especificar para vocês. Então, era um jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos na sabedoria, na ciência, no conhecimento da tradição judaica, certo? Então, eram pessoas que tinham enorme conhecimento da tradição do judaísmo, da lei do Senhor, e não apenas disso, mas certamente de conhecimentos de outras tradições, e que então pudessem assistir no palácio do rei. Então, eles não seriam eunucos, eles iriam assistir no palácio do rei e que eles então deveriam aprender a cultura e a língua dos caldeus. Então, qual é a relevância disso? E além disso, aqui no versículo 5, mostra que houve também uma espécie de tentativa de acostumá-los por três anos, certo? Veja aqui, é o tempo de treinamento que fazia parte da cultura, tanto dos babilônicos como dos persas na época, porque a ideia é que se eles fossem treinados por três anos na cultura, ou seja, em todo o conhecimento da Babilônia, na astrologia, e também na questão de serem versados em sonhos, serem versados em visões, como a gente vai ver mais pra frente no próprio livro de Daniel, e na língua dos caldeus, que era o acadiano e o aramaico, ok? Então, uma vez que eles mudassem a zona de estudo deles, eles mudassem a sua língua do hebraico para o aramaico e o acadiano, e eles mudassem a sua alimentação, por três anos chegariam o momento em que a sua cultura hebraica seria substituída pela cultura dos caldeus, a cultura acadiana. Então, isso daqui é o que eu chamei no nosso esboço de exílio cultural e que o autor aqui está chamando atenção para isso porque isso era um problema para os judeus que receberam esse livro de Daniel como seus primeiros leitores. Essa tentativa de transformar a cultura judaica, de acabar com a cultura judaica, certo? De fazer com que os judeus comessem comidas que não pertenciam à sua tradição, fizessem práticas, conhecessem obras que não pertenciam à sua zona de conhecimento e de tradição. Então, é isso que o autor está tentando nos transmitir aqui, que houve essa tentativa, mas que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não sucumbiram para a cultura dos babilônicos. A gente vai ver isso no próximo texto. E em terceiro lugar, aqui, para finalizar, então, nós temos a descrição do nome de quatro desses nobres, que no caso são Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E deixa eu só destacar para você o significado desses nomes, porque esse é o propósito aqui. Daniel significa Elohim é o meu juiz, Ananias significa Yahweh é gracioso, Misael significa quem é como Elohim e Azarias significa o Senhor ajuda. Todos esses quatro nomes apontam para qualidades de um Deus soberano. Eles são nomes, isso daqui marca a identidade pactual destes homens, que eles, como representantes de Judá, como representantes de Israel, eles representam a identidade pactual de Israel, que Israel é a imagem ou precisa ser a imagem do que Deus é. só que o texto nos diz que o chefe do Eunuco lhes deu outros nomes. Então, aqui vem um terceiro tipo de exílio. Daniel foi chamado de Beltezazar, para aqui, esse Bel é uma designação a um Deus, Ananias de Sadraque, Mesaque, esses dois Sadraque e Misael Mesaque, esse aqui no final é uma terminação para um outro deus, e Azarias Abednego, esse Neg aqui, também é uma designação a um deus da Babilônia. Então, existe um exílio de identidade, uma busca para transformar a identidade de Israel entre um povo que serve a um deus para um povo que se identifica com outro deus, ok? Então, o autor aqui está nos introduzindo tudo isso, que houve um exílio da casa do Senhor, um exílio da cultura e um exílio da identidade, para mostrar que Daniel e os seus amigos não sucumbiram a este exílio, eles permaneceram fiéis até o dia, chegando lá no capítulo 9, 10, 11, em que o povo pode voltar para a sua terra e então reconstruir a casa do Senhor. Então, você começa no exílio para terminar no capítulo 12, no retorno, ok? Então, é isso. Vamos parar por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço.